14 horas e um minuto A arte espírita está no ar, Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte Muito boa tarde amigos, está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 Amplitude Modulada O programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte Eu sou o Marcelo Gonzalez E eu sou o Marcelo Gonzalez Filho E esse é o programa Falando de Arte Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com o Marcelo Gonzalez e equipe O programa Falando de Arte Estamos diante de uma oportunidade maravilhosa de receber aqui nos microfones da Rádio Rio de Janeiro Pela segunda vez, óbvio né, segunda vez aqui nesse programa Falando de Arte O grande amigo Tiago Brito, grande colaborador nos trabalhos espíritas artísticos aqui em nosso estado Microfones abertos para você meu amigo, muito bom estar te recebendo, seja bem-vindo Alô galera ligada no Falando de Arte, muito bom estar aqui na rádio sempre nessa energia maravilhosa Que circula pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro Maravilha, muito bom receber você aqui no programa Falando de Arte na Rádio Rio de Janeiro A rádio que toda a família pode ouvir, mas antes de iniciarmos nossa conversa Eu queria informar o nosso querido ouvinte que o nosso programa é totalmente interativo Então vocês podem entrar no Facebook e compartilhar em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro AM 1400 AM Para que as pessoas possam saber e possam ouvir esse bate-papo Que vai ser maravilhoso com esse grande amigo tarefeiro Para todas as horas, Thiago Brito Vocês podem também entrar pelo WhatsApp no 2198-4867-633 Desde que Marcelinho está aqui a postos nas mídias sociais para responder todo mundo E óbvio que o Thiago fez um carinho muito grande de trazer dois CDs O primeiro CD, Nascer de Novo e o segundo CD, Bombardeio de Pétalas Músicas para o Espírito Os dois CDs eu tenho, os dois CDs eu canso de ouvir São maravilhosos e todo mundo vai gostar Mas aí o ouvinte que está lá no radinho está falando assim Mas eu não uso WhatsApp, Marcelo Mas eu não uso Facebook, Marcelo Então você liga 3386-1400 Que a Sheila está prontinha Já está atendendo a ligação E anotando seu nome Seu telefone De onde você é Para que você possa concorrer a um desses dois CDs Serão dois sorteados E vamos parar de falar muito E vamos abrir o quadro para entrevistar o nosso amigo Entrevistando Queridos ouvintes, vocês estão preparados para esse currículo Então vamos lá Cantor Compositor Produtor e apresentador do programa Carona Espírita na TV Nova Luz Presidente da Associação Musical Espírita Nova Arte Evangelizador E nada mais, nada menos que vocês estão ouvindo as propagandas disparadas aqui na Rádio Rio de Janeiro Nada mais, nada menos que uma das atrações do evento beneficente da Rádio Rio de Janeiro A Música Espírita está no ar Quem é Tiago Brito, meu amigo? Com tanta tarefa assim Eu ia perguntar o que você faz da meia-noite às seis Mas é fácil de responder quem é Tiago Brito Fácil Tiago Brito é um devedor, rapaz Porque com essa quantidade de tarefas aí É muita dívida, meu amigo Tem que trabalhar com o papai do céu Para ver se a gente toma jeito na vida, né? Sim, e a oportunidade é agora, né? Porque você sabe que é agora É hoje Não é depois Então, aí eu percebi que eu não podia mais ficar enrolando Porque se eu fosse esperar ser perfeito para começar a trabalhar com Jesus Esse dia não ia chegar nunca Então a gente vem assim, perfeito mesmo E vamos trabalhando É uma maravilha Muito feliz estar te recebendo aqui A gente fica feliz pela possibilidade Da gente estar sempre trazendo As pessoas que realmente são dedicadas Nesse quê De se utilizar da ferramenta, né? A arte para divulgar a doutrina espírita Então, para a gente É fantástico A última vez A primeira e única vez Que eu havia te recebido aqui Foi em 10 de abril Do ano passado Então, até brinquei, né? Falei Poxa, Tiago A gente não pode ficar tanto tempo sem se ver no programa Óbvio que a gente se vê sempre Mas no programa E o Tiago carinhosamente falou Não, mas o público Ele vai enjoar de mim Eu acho que não Então, hashtag fica a dica Quem quiser sempre Mais Tiago Brito na RRJ É só botar a hashtag Tiago Brito na RRJ Que a gente vai fazer uma campanha aqui Para te receber Sempre Você vem apresentando Eu negocio lá com o patrão, né? Transformo o horário de almoço em visita na rádio E vem correndo E aí está tudo certo Mas é o que eu faço, né? A minha segunda-feira O meu horário de almoço é esse Nós somos isso Todo mundo sabe disso Você veio apresentar, eu venho da rádio Porém, eu não posso perder a oportunidade De tocar num assunto Que pra você eu sei que é muito vivo Assim, muito teu Tá na sua veia No seu DNA Que é falar de evangelização Principalmente desse quê de mocidade Né? E cara Eu queria saber Primeiro Na sua ótica Como é que estão as mocidades espíritas? As mocidades espíritas Estão resistindo Mas o fato é que a gente tem passado Por diversas cidades, Marcelo Aham Onde a gente percebe Que as casas que tem Juventude espírita Paz, meus senhores São a minoria Sim Então a gente chega numa cidade Por exemplo Com 10, 12 casas espíritas E percebe que só 2, 3 Vão ter juventude Então essa hoje É uma realidade Do nosso Brasil E a gente fica triste Porque a gente sabe Que a gente pode fazer mais Se a gente tá excluindo A juventude Da casa espírita Involuntariamente Inconscientemente Tornando o espiritismo Algo chato E desinteressante Pros jovens É porque a gente tá cometendo Um erro grave Com certeza Com certeza O que que a gente pode fazer Pra mudar isso? O que que o Diago Brito Ele fala pros ouvintes Aquele dirigente De casa espírita Que tá do outro lado Ouvindo a gente Aquele evangelizador Que tem o pesar De perceber Que as mocidades Estão diminuindo Que as mocidades Estão um pouco mais fraquinhas Eu diria Claro que tem suas exceções Semana passada Recebemos o grande amigo Diego Nascimento Do GESFA Grupo espírita São Francisco de Assis Francisco? São Francisco de Assis Não Francisco de Assis Lá de São Gonçalo E ele comentou Que o cenário lá Ele tá se modificando Pra bem Não Você tem juventudes incríveis Sim Eu te confesso Que eu nem gosto De falar mocidade não Sim Eu acho que o espiritismo Ele foi codificado Em 1857 E a gente parece Que tá parado Lá naquele tempo Sim E o que que acontece O jovem Ele vai olhar O Youtube dele Ele vai olhar A internet E ele vai ver Uma linguagem dinâmica Uma linguagem esperta Uma linguagem atualizada E aí quando chega Na casa espírita Fica aquela coisa palética O ritmo é outro O ritmo cai A gramática utilizada Perdão A gramática não O linguajar A linguagem Ele é muito formal É querido com frade Isso Né Então Isso vai ficando inatingível Pra ele Você não alcança o coração Daquele jogo Se sente totalmente fora da caixa Fora do contexto Ele tá aqui fora A mil por hora E a casa espírita Tá com o freio de mão puxado E aí ele não se identifica Ele diz Isso aqui não é o meu lugar Não é lugar pra mim Se ele sair da casa espírita E procurar uma outra religião Um lugar onde ele possa encontrar Jesus Numa linguagem dele Ainda tá bom Sim O ruim é quando ele Se desinteressa do amor E do evangelho Só que o risco é grande né Porque a gente sabe Como que tá aí fora né Então eu acho que é isso Marcelão A gente precisa falar A linguagem de hoje A gente não precisa achar Que tem que engolir Chico Xavier Pra falar na casa espírita Pra falar igual espírito Sabe essa coisa Não cara Vamos ser nós mesmos Vamos trazer o que tem de bom Aí fora Vamos nos atualizar As casas espíritas já entrando Nas redes sociais né Sim Trazendo palestrantes dinâmicos Arte Arte na casa espírita Eu acho que isso aí Aproxima mais o jovem A gente percebe que Se você pegar um jovem Eu que já evangelizei Muito a mocidade No momento não mais Mas em breve Talvez de volta O que você tem que pensar É o seguinte Chama um jovem Desse jovem simples Desse jovem Jovem comum Dali da casa espírita Pede pra ele fazer uma prece Que você vai ver Se ele vai falar Senhor Eu queria pedir Não Ele vai falar Papai do céu Igual eu ouvi uma vez Eu queria te pedir De boa Que você ajudasse Todas as pessoas Que estão à nossa volta Desde o vovozinho Que eu vi morando na rua Até O pessoal meio perdido Que não sabe muito O que tem na cabeça Isso é uma prece Marcelão Você sabe que tem Tem jovem Às vezes Que você vai falar assim Faz uma prece pra gente O jovem vai ficar com vergonha Vai dizer que não vai fazer Sabe por quê Porque Ele não entende Que pra falar com Jesus Você pode mandar o papo reto Sim Você tem que falar difícil É uma coisa solene E aí ele vai falar assim Eu não tenho capacidade De falar com esse cara Que é Jesus Eu não tenho capacidade De falar com Deus Porque é muito complicado Esse negócio E aí você tá excluindo E tá afastando ele Com certeza Com certeza Meu amigo O pessoal aqui do Facebook Rogério Tavares Já tá antecipando A nossa pauta Falando o seguinte Nos vemos dia 9 de setembro Lindos Vai ser muito especial De te ver de novo Tiago Beijos em todos Esse dia 9 aí É um acontecimento especial Uma coisa eu posso afirmar Pra vocês A música que a gente vai tocar agora Pra eu aproveitar em off Aqui o microfone fechado E aproveitar o meu amigo Aqui no estúdio Essa música Eu acredito Que vocês vão ouvir lá sim Vai Vai sim Então vamos De bombardeio de pétalas De Tiago Brito Pra gente já continuar Com a nossa entrevista Falar tudo Sobre esse tal evento Visto a farda Do amor Minha arma Contra o banco Nosso general É o Cristo É o Cristo Livrai-nos do mal Do inimigo Que há em nós Jesus Eu me alisto Lutando palma Sem sangue Vencendo a dor Buscando a calma Com a calma Bombardeio de pétalas E radiação Nos acertar Temos em ação Perfume de paz Larar 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 Ará 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 As vezes perde O vencedor Às vezes ganha o perdido Vencer na moral É isto Perdoar o mal O inimigo Desatar o nó Prazer em fazê-lo sofrer Vingança na alma Troféu do remorso se vai No pódio da raiva Bombardeio de pé talar Irradiação Nasceram Ter luz em ação Ter luz em fazê-lo Lá sem dúvida Nesse evento que a gente vai falar daqui a dois minutinhos O Thiago queria mandar um abraço aí pra umas pessoas que já andaram mandando recadinho no Facebook Hoje ele vai mandar mais recado do que eu Vamos deixar ele aqui Agora? Não, poxa, porque eu tava felizão vendo aqui o Facebook rolando Então eu queria mandar um abraço pra Ana Cláudia da Pavuna Beijão Ana Pra Aurélia Dinguel Couto Grande trabalhadora Aurélia Rogéria Tavares Eu não sei de onde você é, Rogéria Mas um beijão pra você Ricardo Sardinha Parceraço Gregory Todo mundo que tá ligado aí Mandando mensagem pra gente Robson Ribeiro mandou um abração também Robinho Grande rostinol Robson Ribeiro Voz fantástica, né? Então essa galera que tá acompanhando a gente é ao vivo aí pela live no Face Maravilha, maravilha A gente já vai falar do evento Show Beneficiente da Rádio Rio de Janeiro A Música Espírita está no ar Mas antes vamos pro quadro Fazendo Arte Pra poder aproveitar até o final da entrevista Com meu amigo Tiago Brito Fazendo Arte Mandar um grande abraço pra Bárbara Brito E pedir a todos as melhores vibrações pra essa Bárbara querida Ela não tá muito bem de saúde Então hoje ela não está nem dentro do pendrive Ela está de repouso provavelmente escutando a gente Então posso afirmar pra você, Bárbara Brito Não só eu, não só o Tiago Brito Não só o Marcelinho Mas todos da Rádio Rio de Janeiro Amamos você E temos certeza Que as melhores Olha aí, muito bonito O Claudinho da técnica A Sheila ali fazendo o coraçãozinho com a mão Todo mundo mandando muitos beijos pra você, Bárbara Em breve Você tá dentro do pendrive esprimidinha de novo Falando brilhantemente com a gente E no quadro Fazendo Arte Né? Essa homenagem, esse beijinho pra ela Porque ela que apresenta Queria falar do hashtag Arte Jovem 2018 que aconteceu ontem Queria mandar um grande abraço pros meus amigos Da mocidade lá do SEBEM Do Centro Espírita Bezerra de Menezes A mocidade do GESFA Grupo Espírita Francite Assis E a mocidade da Escola de Educação Espírita Joana de Cusa E também queria abrir o parêntese no quadro Fazendo Arte Pra agradecer ao Marcos Carlos César Rangel Marina Rangel E todos os amigos lá do Arraiarte A sexta mostra de Arte Espírita Confesta Caipira Que eu tive a oportunidade de ir lá Falar sobre arte Achei muito lindo que deram esse espaço Pra que a gente possa conscientizar Os frequentadores das Casas Espíritas Sobre a utilização da arte E quem foi Quem não foi perdeu Mas quem foi Teve a oportunidade de ver O Marcelo Gonzaga Declamando uma poesia Tiago Brito Olha isso Primeira vez na vida Nervoso Mas eu acho que foi Legal O pessoal aplaudiu no final Ficou todo bobo Só caridoso né Também né Sim eu pedi Mas eu pedi antes Eu falei eu aplaudo Mesmo que seja ruim Queria mandar um abraço também Pro cineasta Clayton Ele é lá de Brasília E fez um documentário Fantástico e espiritual Na arte O filme Que tem os amigos da Abrarte Lá dentro Júnior Vidal Tem uma galera muito boa Que ele entrevistou O abraço que eu queria mandar Por causa do seguinte Quinta-feira passada Às 10 da noite Tiago Passou Ao vivo Ao vivo Canais abertos Também na Sky Na Claro Na Oi Na Vivo Nossa TV Net TV Enfim São Paulo Rio de Janeiro Brasília Maranhão Canal aberto Pela NBR Eu fiquei muito feliz Eu não posso deixar De trazer isso Não é todo dia né Uma grande conquista Uma produção Super bacana Com certeza Com certeza E mandar um abraço Pro Wagner Arantes E toda a trupe Que conheci Via live né Via live de Whatsapp A Itamara Que vai apresentar O Ame Comigo O 17º AME 2018 Dias 25 e 26 Ou seja Sábado e domingo No Centro Espírita Humildade e Amor Muito feliz Estar com essa oportunidade Estar sempre falando de arte Sempre apresentando Essa galera tão boa E agora sem mais delongas Meu amigo Vamos falar De A Música Espírita Está No Ar Tiago Brito Uma das atrações Do evento O que falar desse evento Meu amigo Rapaz Música Espírita Está No Ar É um show Pousaço Da Rádio Rio de Janeiro Produzido pela Associação Musical Espírita Nova Arte Maravilha Então eu garanto a vocês Um palco lindíssimo Uma iluminação Maneiríssima E um som de qualidade Porque vocês sabem Que falando de arte O Movimento Espírita Merece Um show de qualidade Técnica Com certeza Que a gente possa ouvir bem Isso Porque por muito tempo A gente sempre teve A nossa boa vontade O nosso carinho Mas nem sempre O preparo técnico Com certeza Então a Rádio Rio de Janeiro Vai ter um show A altura Da rádio Com dois feras Que é a Natasha Mequeno E o Marcelo Daimon Eu Sou Café com Leite Desses três Com três feras E aí A gente vai Vai levantar a galera Vamos emocionar Vamos Fazer sorrir Sim Dançar Porque espírita pode dançar Você está sabendo disso? Está podendo Pode aplaudir também Pode dançar Pode bater palma Pode sorrir Pode cantar alto A gente está encarnado A gente pode se divertir Não pode? O espiritismo pode ser divertido É isso aí Eu concordo Muito com vocês Vai ser um grande encontro E lá a gente vai poder Abraçar todo mundo Tirar bastante foto E o mais importante Sim A mensagem de Jesus A mensagem da doutrina Dos espíritos Aham Entrando nos nossos corações Sim Onde será esse evento? Esse evento será no Grupo Espírita Regeneração Sim Que é uma casa super bem estruturada Que abre as portas e os braços Que fica no Maracanã Não é isso? Fica no Maracanã Na rua São Francisco Xavier Então dá pra ir de metrô Tranquilo De ônibus De carro Só não dá pra ir de aeróbus Por enquanto Mas a galera Vai chegar bem lá E o mais bacana Sim O horário Sim 14 horas É cedo Olha que maravilha Deve acabar Por volta de 16h30 No máximo 17h Sim O pessoal pode ir pra casa Voltar tranquilo Descansar o final de domingo Sem aquele estresse De vai acabar muito tarde Nada Sem estresse Ainda mais o Rio de Janeiro É uma cidade tão tranquila Pra você andar à noite Sim Então não Aí o pessoal vai sair cedo E vai ser muito legal Me fala uma coisa Eu sei que a contribuição São 30 reais Isso E eu queria saber Como adquirir Se dá pra adquirir ainda Ou se já tá lotado Então Ainda restam Alguns lugares Sim Mas por que pagar 30 reais Gente Pra assistir um show espírita Não é verdade Isso é um absurdo Olha só Também acho Vamos lá Na verdade Claro que não Fala A gente precisa Dessa contribuição Pra ajudar Quem Quem A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Pra gente manter Esse padrão bacana E a rádio vem Cada vez melhorando Porque a rádio Tá com uma qualidade Crescente Isso é muito legal E cada vez mais gostoso Ouvir a Rádio Rio de Janeiro E você contribuindo As despesas aqui Não são poucas São profissionais incríveis Aqui Trabalhando nos bastidores Na técnica Na produção Na redação Os equipamentos Que são caríssimos Pra transmissão Então esse show Com a contribuição De 30 reais Você vai estar ajudando A rádio Porque a rádio É papai do céu Chegando nos ouvidos Com certeza Através da internet Através do rádio Então é isso Essa contribuição É muito importante Vamos lotar O Grupo Espírita Regeneração Vamos todo mundo lá Com certeza Eu não canso de Eu não esqueço Uma fala de Valderni Cruz Vice-presidente aqui Da Rádio Rio de Janeiro Que deixou claro Antecedendo uma palestra Que ele foi fazer Na Casa Espírita Que eu frequento A Sociedade Espírita Na Viana Ele deixou claro Que a Rádio Rio de Janeiro É a Casa Espírita Dos cegos Que não podem ir Dos presidiários Que não podem ir Até uma Casa Espírita É a Casa Espírita Daqueles que estão Adoecidos Que estão nos hospitais É uma Casa Espírita Então Inecitavelmente Divulgando a Doutrina Espírita O amor de Jesus Essa coisa linda Que a gente se utiliza Da arte Muitos Se utilizam também Dos estudos Etc Para poder Ajudar E fazer o papel De divulgação Né meu amigo Marcelo Você tem ideia De quantas pessoas Nesse momento Você que está aí Me escutando agora É você mesmo Estou falando contigo Isso Você as vezes Está passando Por um problema Você está passando Por uma situação delicada Você está enfrentando Um desafio Porque a vida É feita de desafios Sim E a Rádio Rio de Janeiro Chega para te Acalmar Para te Te trazer o conforto Sensibilizar Para te consolar Então a importância Da rádio É simplesmente essa Não é pouca coisa Maravilha Não é pouca coisa Mesmo Nós temos um site Não é isso Para poder Divulgar É o site Da rádio Rio de Janeiro .am.br Ali a gente tem As casas espíritas É isso Me corri se eu estiver errado O local onde tem Os endereços As casas espíritas Está bombando tanto Que são nove São nove pontos Onde você pode Adquirir o seu lugar Com a sua contribuição Então você entra lá Em rádio Rio de Janeiro .am.br Tem a relação De todos os lugares Onde você encontra A sua vaguinha E também através De telefone da rádio Né Marcelo Sim, sim No 3386 1400 Ou no 984867633 Minha gente Daqui a pouquinho A gente volta E nesses dois telefones Vocês entram em contato Dizem o nome E o telefone De onde vocês são Para concorrer Aos dois CDs De Tiago Brito E já voltamos Com Falando de Arte Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando de Arte Entre na onda Da modernidade 1400 AM Para o Grande Rio E para o Brasil E o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Onde está meu título? Todo ano de eleição Rola a mesma pergunta Mas em 2018 Seu título está na mão É só usar o app E-Título Simples e rápido Você pega o seu celular Ou tablet E baixa o aplicativo Disponível na App Store E Google Play Depois É só acessar E inserir os seus dados Pronto A via digital Do seu título de eleitor Está aqui Se você já tiver feito Cadastro Biométrico Seu título digital Virá com foto E você nem precisa Levar outro documento No dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda Não fez a biometria Seu e-título Precisa ser usado Junto com o documento Oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral Inovando e modernizando Como sempre Atenção ouvinte Você que curte A Natasha Mequena Marcelo Daimon E Tiago Brito Não pode perder o show A música espírita está no ar Um evento em benefício Da programação espírita Da nossa rádio O show será no dia 9 de setembro Domingo às 14 horas No Grupo Espírita Regeneração O endereço é Rua São Francisco Xavier 609 no Maracanã Mas seja rápido Os lugares são limitados A contribuição individual Será de 30 reais Mais informações no site RadioRioDeJaneiro.am.br Ou no telefone 21-3386-1400 Opção 1 Nos vemos lá A Rádio Rio de Janeiro Está organizando um grande show A música espírita está no ar Que será dia 9 de setembro Às 14 horas No Grupo Espírita Regeneração Que fica no Maracanã As atrações serão A Natasha Mequena Marcelo Daimon E eu, Thiago Brito Os lugares são limitados E a contribuição É de 30 reais Saiba os 8 pontos de venda Ligando aqui pra rádio Ou consultando através do site Eu, Marcelo e a Natasha Te esperamos nessa Grande festa beneficente Em favor da nossa Rádio Rio de Janeiro Corra e garanta o seu convite Dia 9 de setembro Às 14 horas A música espírita está no ar Pois o amor é tudo Que se pode existir CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 14 horas e 29 minutos Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando de Arte Estamos de volta Com o programa Falando de Arte Ainda dá tempo De concorrer Aos brindes especiais De hoje Os dois CDs Bombardeio de Pétalas O CD volume 2 E o primeiro Nascer de novo De Tiago Brito Ninguém menos Que Tiago Brito Então ligue agora Para 3386 1400 Mande um whatsapp Para 2198 4867 633 E vale lembrar Que estamos ao vivo Pelo Facebook Da Rádio Rio de Janeiro Facebook.com Barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Então não deixem De compartilhar Para que mais pessoas Tenham acesso A essas informações Maravilhosas A gente sabe Que a Rádio Rio de Janeiro Está fazendo essa grande Campanha Para esse show Beneficiente Para apoiar A Rádio Na parte financeira Também Queremos lembrar Também Que outra forma Importantíssima De apoiar A Rádio Rio de Janeiro É se associando Ao Clube da Fraternidade O Clube da Fraternidade Ele tem esse intuito De fazer com que As pessoas Que se associam Ao Clube da Fraternidade Possam colaborar Mensalmente Ou de uma maneira Associada mesmo Ou com boletos Avulsos Que vocês podem Baixar No site Da Rádio Rio de Janeiro Mas de uma forma Ou de outra Aqueles que já foram Beneficiados Ou que percebam A importância De amparo A importância De tratamento Que essa rádio Tão maravilhosa Faz conosco E é fato Porque eu não estou Aqui à toa Um dia ela já fez Muito bem Para mim Então é a minha forma De agradecer A um instrumento Que já me trouxe Tanto acalanto Tanta paz Então colaborem Com a Rádio Rio de Janeiro Né E não deixe de compartilhar Para que outras pessoas Têm acesso Ao Tiago Brito Um cara antenado Um cara aí Muito focado O Como dizem aqui No Facebook Né Nosso senhor Presidente Tiago Brito Voltando com a nossa conversa Queria falar um pouquinho Brinquei de ser Nosso presidente Né Porque o Tiago Brito Ele está atual Né Está Como presidente Da Associação Musical Espírita Nova Arte Então antes da gente falar Desse show beneficente Da Rádio Rio de Janeiro A música espírita está no ar Eu queria que você falasse Para a gente De como é Hoje Estar presidente E do que é A Associação Musical Espírita Nova Arte Olha A Nova Arte É um lance Que me emociona Que me toca Porque A gente que tem Sei lá de onde A gente tem esses compromissos Com a arte espírita Né Vai saber de onde E a gente A gente percebia A dificuldade Dos eventos espíritas Sim A música espírita Até perde espaço Em muitos lugares Porque Era uma coisa mal feita Sim Quem nunca bateu palmas Por caridade Que atira a primeira pedra Né Com certeza Então às vezes a apresentação Não estava boa Ou então Você era obrigado A ter só O voz e violão Porque se você colocasse Uma banda Uma estrutura maior Ninguém entendia nada Do que estava tocando A barulha Isso É Aqueles cenários Sujeitos à gravidade Né Colados com TNT Que podem desaparecer Enfim Então a nova arte É uma proposta Desses fundadores Incríveis Eu não vou falar O nome de todos eles Porque vai faltar alguém Né Mas eu queria mandar Um beijo Para a atual diretoria Sim Tá Gilvan Nosso vice-presidente Luiz Roberto Gregori Canto Anastasia Canto Carol Renan E gente Eu estou esquecendo De alguém com certeza Sim Mas alguns deles Eu estarei semana que vem Todo mundo Trabalhador Da nova arte Sim E aí o que a gente faz Para resumir Produzimos eventos com qualidade Sim Então Poxa Será que uma casa espírita Tem condição de pagar 3 mil reais De luz e som Para um show Não tem Então Você vai pagar um valor simbólico Para ajudar a gente Com transporte Com alimentação Com manutenção de equipamento E a gente vai Num valor irrisório Sim Levar essa qualidade Mais profissional Para a casa espírita Então é uma instituição Sem fins lucrativos Sim Somos todos voluntários Trabalhamos Gratuitamente Tá E também ajudamos A produzir artistas espíritas Maravilha Por muito tempo A gente tinha Alguma coisa gravada Com improviso A qualidade não estava boa Não dava para tocar Aqui na rádio Rio de Janeiro Por exemplo Sim Nós estávamos até Nos bastidores aqui Isso Nos corredores da rádio Conversando sobre isso E poxa Você vê Hoje você gravar Uma canção Num estúdio razoável É caríssimo Sim E aí a A nova arte propicia isso Da esse apoio ao artista Para gravar com a gente Então essa é a nova arte Além dos workshops Sim Na sua casa espírita Você tem uma aparelhagem de som Mas você não sabe nem mexer Né Tem uma iluminação Também não faz ideia Só nem operar Operar mal Operar errado Fica ruim Minima noção A nova arte da workshops Para ajudar as casas espíritas A terem seus operadores de som e luz Maravilha Então essa é a nova arte na área Então é muito importante para a gente E fica aquela pergunta Né Que não quer calar Aquele organizador de evento Que tem alguns contatos Mas não sabe como montar Que tem o equipamento Alguns nem tem Mas aqueles que tem o equipamento E não sabe como mexer Né Como é que a gente faz? A gente contrata a associação Como é que Eu tenho que ser sócio dessa associação Que se a associação tem os associados ali Como que funciona isso? Para a gente poder Com quem que a gente fala? Vou tentar sintetizar Que isso acontece A gente tem o site Que é o novaarte.org.br Sim Novaarte.org.br O Marcelinho vai colocar na live do programa Então Marcelinho Novaarte.org.br Então ali você pode se associar sim Né Hoje eu acho que a contribuição mínima Se eu não me engano Está na casa de 18 reais Sim Eu sei que com essas associações Hoje a novaarte tem simplesmente Cerca de 60 mil reais Em equipamento de som e luz Aham Aham Então Quando é que você vai vir Numa casa espírita 50, 60 mil reais De equipamento De som e luz Eu acho que nem tão cedo Sim Então Quando você se associa Você ajuda a novaarte A manter essa estrutura Sim A comprar essa estrutura Graças a Deus Está comprada Né E você quer contratar a novaarte Para fazer um evento para você Poxa Você vai entrar em contato com a gente Sim Solicitar serviço Dentro do nosso site Sim Que é o novaarte.org.br Solicita A gente passa o orçamento Como eu falei São valores irrisórios Comparados ao mercado Né E fica bem fácil de você chamar a gente E aí Marcelão Que surge a parceria Nova Arte E Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Sim Que é a produção aí Muito importante Música Espírita Está no ar A Música Espírita está no ar Esse show beneficente da Rádio Rio de Janeiro É aí um marco Eu diria muito importante para a gente Que quem estiver no dia 9 de setembro Né As duas da tarde Lá no Grupo Espírita Regeneração A qualidade de som A voz já é boa De a Natasha Né A voz de Marcelo Damon Já é mais ou menos também A de Tiago Brito Não digo tanto Mas essa galera boa Né Tiago É sim A gente vai ouvir melhor ainda Com uma qualidade muito superior Né É isso aí Vamos fazer um Um pouquinho diferente do que a gente tem escutado Porque não é sempre Né Não vamos criticar também Que tem muita gente Que tem se esforçado bastante Tem feito bons trabalhos Marcelo A gente está num momento único Acho da arte espírita aqui no Rio de Janeiro E no Brasil também Sim Porque tem cada banda maneira Cada grupo legal Sim Justamente porque essa estrutura Está começando a aparecer Concordo E devagarzinho O pessoal que estava dormindo Está acordando Sim Então os dirigentes espíritas Estão percebendo Que a gente precisa Dinamizar o movimento espírita A gente precisa Trabalhar isso melhor Né Ah precisamos Mas estamos conseguindo Vai dar certo Meu amigo Uma das suas frentes Então parabéns por isso Louvado seja Como diz o amigo Meu céu sobre água Lá do 37º seu Que louvado seja Que você continue Trabalhando Trabalhando firme E agradecer o pessoal do Nova Arte Por me aceitar lá Como trabalhador Sim Eu estou presidente Só nesses três anos Mas daqui a pouco muda Mas está certo Mas também não está A toa né meu amigo Uma outra frente Que você se dedica Bastante E que agora chegou Na segunda temporada É o seu programa Carona Espírita Da TV Nova Luz Vamos falar dele Essa parada Se Deus quiser Sem tomar multa E sem causar acidente Não é Carona Espírita É um programa Onde a gente dirige Dando carona Para grandes trabalhadores Nessa segunda temporada Sim Eu já posso dizer aqui Que a gente vai ter Marcelo Gonzalez Ai que beleza Falando para a gente Um pouco sobre esse trabalho Maravilha Vai entrar no Fusquinha Para a gente dar esse rolê Sim Muito bom E bater um papo Então é um programa Que está sendo muito legal Eu posso dizer até Que amanhã Quarta-feira Vai ao ar O segundo episódio Dessa temporada Com o escritor Adeilson Salles Sim Que é um grande escritor Para o público Infanto-juvenil Muito maneiro E vocês vão gostar Vão curtir Bem legal Muito bom Muito bom O que eu queria te perguntar É o seguinte O que você acha De todas as entrevistas Entramos na segunda temporada Agora Ah mas eu tenho que avisar também É na TV Nova Luz Né gente Ah é verdade É verdade Não falamos da onde Eu sou chique Eu falei da TV Nova Luz Marcelo Nós estamos num papo De apresentadores Isso aí Isso aí Eu sou apresentador Da Rádio Rio de Janeiro Isso aí Eu sou apresentador Da TV Nova Luz Nós somos chiques A gente é chique demais Somos pessoas de garbo E elegância A gente é pessoa muito chique As pessoas pedem autógrafo E tudo na rua Isso aí Então na TV Nova Luz E que fica disponível no YouTube Sim E a gente acha É só botar lá no YouTube TV Nova Luz TV Nova Luz Bota lá carona espírita Bota TV Nova Luz Aí sabe o que você faz Você soca lá o botão do like Lá Você se inscreve Vai curtir o todo Toca o sininho Que você já vai receber automaticamente Todos os episódios A hashtag fica a dica gente Nessa live que a gente está fazendo no Facebook Se vocês estão compartilhando Ótimo Mas vai dando likezinho Vai botando coraçãozinho Que isso dá um ibope Danado da rádio Isso é muito bom pra gente aqui Ajuda a falar de arte né meu amigo É isso aí E qual foi a entrevista mais inusitada Divertida Diferente Que você já fez meu amigo Ou quais Você fez uma pergunta Impossível de te responder Sabe por que Marcelo? Sim A característica do carona espírita É a gente fazer um programa descontraído Sim Falando igual gente normal Aham Usando gíria quando for necessário E de forma divertida Aham Falando as vezes de assuntos sérios De temas sérios Mas de maneira descontraída Divertida Claro Então você vai encontrar O Haroldo Dutra por exemplo Dizendo que ele curte O Homem de Ferro Que ele curte Star Wars Ai que maravilha Você vai encontrar O escritor Luiz Rurivas Imitando Scooby-Doo Ai que beleza Então existem momentos ali Que são impagáveis Aham Aham Então Vou te colocar Apagar um mico também A gente faz alguma coisa lá Então poxa Todas as entrevistas são inusitadas Porque Falando ainda no começo do programa A gente falou Sim A linguagem espírita As vezes é tão Sisudona Porque é sério E aí o pessoal acha que Para se tratar de assunto sério Você tem que ser sisudo Sim Então a gente vem justamente Para trazer mais informalidade Mais leveza Para a gente ficar Mais descolado Dessas coisas Maravilha Minha gente A gente vai ouvir mais uma música De Tiago Brito Mas antes eu queria mandar Um abraço Para alguns amigos Eledir Tavares Seu fã Meu amigo Muito bom Felipe Cardoso Valeu Tiago Abraço do amigo do Muay Thai Show de bola Ih cara Felipe Cardoso Do Muay Thai Pode ter Isso aí Espírita também É isso aí Vamos ouvir agora uma música Que eu acho que tem Muito a ver com o Tiago Brito Você é especial Porque você é um cara especial Que está aqui com a gente Todos nós somos Falta o som de Ti Daqui a pouco a gente volta A justiça de Deus Pai Chance para sermos sempre Mas você pode ser especial O bem vence todo o mal O sol vence a escuridão Irradie contra a depressão Vibre alto Em sua missão O melhor está em suas mãos Que foi que disse Que você Apesar de suas fraquezas Não poderá vencer Ouça a Deus Somos ferramentas de Deus Ouça a Deus Somos ferramentas de Deus Na 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 No trabalho ou na condução Você pode usar seu coração Quem pode ser a solução É você levando seu irmão Você traz dentro de si Um grande potencial Por isso para Deus Você é especial Trabalhando Fazendo o bem Amando o teu irmão Amarás a Deus também Osa a Deus Amarás a Deus Somos ferramentas de Deus Osa a Deus Amarás a Deus Somos ferramentas de Deus Ouça Deus, ame os seus Ouça Deus, ame os seus Somos ferramentas de Deus Fale Deus, ame os seus Se permita ser usado por Deus Ouça Deus, ame os seus Sejamos ferramentas de Deus Ouça Deus, ame os seus Diretamente desse segundo CD também Bombardeio de pétalas A gente acaba de ouvir essa música linda Você é especial Que tem uma Um significado muito bonito, né Tiago? Tem toda uma história aí E eu queria te perguntar logo de cara A gente falou do seu CD nascer de novo Ah, rapidinho cara, tem a participação do Júnior Vidal Nessa parte que vocês ouviram agora É verdade, é verdade É verdade, eu quando faço o ecate ali Todo certinho pra passar Eu acabo colocando Esqueci um abraço de Júnior Vidal Ele eu não consegui receber aqui ainda Pois, fez um show Você não é médium, cara? De repente você recebe ele É, que beleza Você, rapaz Deixa eu te contar então Pra te atrapalhar logo o teu roteiro Pode falar Pra dizer que sábado agora Rapaz, teve um show zaço Na Tijuca Sim, sim Que foi o show do CD Criador E Criação Eu se divulguei bastante pro meu amigo Ricardo Sardinha Que são canções de Eduardo Barreto Então você tinha no palco o Ricardo Sardinha Sim, sim Que dispensa apresentações Gabriel Leite, feríssimo Feríssimo Instrumentos de Sopro E Júnior Vidal com aquele vozeirão, né? E aí, rapaz Cantei duas músicas lá Nervoso, aberto Mas deu tudo certo Foi lindo, muito lindo E o Ricardo Sardinha Tá te elogiando aqui na live, tá? Grande Sardinha Ele não perde tempo, meu amigo Ele não perde tempo Aí eu queria te perguntar o seguinte Temos o primeiro CD Nascer de Novo Segundo CD Bombardeio de Pétalas E eu sou abusado, minha irmã Eu sou cara de pau Eu já quero saber logo Terceiro CD sai quando, meu amigo? Você não tá divulgando nada do terceiro CD Já faz tempo Rapaz, eu vou te contar então Fala Esses CDs ajudam muito o Centro Espírita Seguidores de Jesus Sim E o CD Nascer de Novo Tá esgotando E o Bombardeio de Pétalas Também tá pendurado pela pelinha já Tá quase acabando também E poxa, é importante eu estar vendendo os CDs Nas apresentações, nas palestras Porque ajuda a nossa casa Sim, claro Então a gente vai estar lançando Antes do final do ano Acredito que pra novembro Um novo CD Que na verdade é uma coletânea Sim É, vão ser dezesseis músicas Então essa é notícia de primeira mão, meu amigo É, de primeira mão Mentira É de segunda mão É de segunda mão É de segunda Segunda Eu avisei no Bandeira para o Futuro também Ah, tá certo Maravilha, maravilha Mas vai ser uma coletânea Vão ser dezesseis músicas Só que vão ter duas músicas inéditas As duas primeiras músicas de CDs São inéditas Sim Tá, e temos mais quatorze canções Que é um cadinho de um E um cadinho de outro ali Maravilha Lancei de novo Do Bombardeio de Pétalas Então vai ser muito legal Só não tem nome ainda esse CD Sim A gente tem que ver com calma ainda Um título para esse CD Tem que ver um jeito de fazer Marcelinho, deu uma ideia aqui Quando o meu ponto estava fechado Deu Então vamos fazer o seguinte Vamos Atenção, pessoal Que quiser sugerir um novo título Para esse terceiro CD Vocês podem mandar mensagem aqui na live Pode mandar mensagem direto No meu Facebook também Pelo Messenger A gente vai fazer o seguinte, Marcelo A gente vai lançar uma brincadeira Maravilha Eu vou escolher algumas opções E a gente vai colocar Para a votação da galera depois Maravilha A gente vai contribuir aqui também Vou falar com a Ana Coordenadora aqui de mídia Todo mundo aqui Para a gente fazer uma 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 campanha bem legal Aí o Falando de Arte Já está junto nessa Posso mandar abraço? Claro que pode Você não é a Xuxa não Mas posso mandar beijo? Não, pode mandar Pode mandar beijo também Mandar um beijo Para uma grande fã que eu tenho Que é maravilhosa Que chama Luana França Maravilha Ela casou comigo e me atura Olha Uma guerreira Ela falou aqui para mim no zap Que estou assistindo você E para de se balançar na cadeira É isso aí Então eu queria mandar um beijo para ela E um beijo para a Antônia Que trabalha lá em casa Antônia um beijo Querida Antônia está te ouvindo também Tamo junto Beijo Antônia Antônia E a esposa Vamos que vamos E Luana Luana Beijo Luana É um prazer Uma honra né Ter vocês aí Assistindo Escutando a gente Principalmente A gente sabe que por conta De um cara bonito desse né Cara dedicado Mas é isso aí Muito importante para a gente Muito bom Muito bom A gente já volta Para conversar com você Vamos divulgar Alguns eventos Das regiões né Eu nem posso mais dizer Da região Porque no início A gente garimpava cara Para o programa Falando de Arte Agora a gente tem Bastante coisa para divulgar Vamos divulgar agora Divulgando Que a pouco a gente vai informar Onde que compra CD também Tiago Brito Que estão perguntando Enlouquecidamente aqui Na live Pelo whatsapp A gente já vai informar Todo mundo Queria mandar um abraço Já foi citado aqui Anastasia Gregory Canto Essa galera do CD Samaritanos Que está sendo lançado Dia 1º de setembro Estou cumprindo Fielmente Minha promessa De em todos os programas Falando de Arte Desde o dia que eu soube Do lançamento do CD Estou falando desse CD E já vou falar de Já que aqui é Primeira e segunda mão Vou falar de segunda mão também Que semana que vem A trupe Essa galera maravilhosa Do grupo Samaritanos Estará aqui Para falar Do lançamento Do CD Que será Na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra Eu sempre me embaralho Para falar Quer falar alguma coisa Dessa galera? A gente formou Uma panela Danada Então eu quero dizer Que eu vou estar Cantando nesse show É um show de samba É um grupo de samba Um samba espírita incrível Com uma profundidade Doutrinária evangélica Absurda E eu vou estar lá Fazendo um samba Com a galera Maravilha Muita honra Então semana que vem Na segunda-feira Duas da tarde Estaremos recebendo A galera do grupo Samaritanos E na outra segunda-feira Eu vou estar recebendo Dois grandes amigos Do 37ºC O Conselho Espírita Lá de São Gonçalo Para falar do 30º mês Espírita de São Gonçalo Com palestras E no dia 16 de setembro De 9 da manhã Às 4 da tarde Uma galera do bem Super do bem Onde estaremos lançando também O CD do grupo Samaritanos E eles estão se cabendo De felicidade aí Mandar um abraço também Para os amigos Que vão estar recebendo Marcelo Souto Maior Jornalista, escritor Roteirista e diretor brasileiro Falando de Chico Xavier Segundo Marcelo Souto Maior Na tenda dos Irmãos do Oriente Estil, na Rua da Matriz Em Botafogo, Rio de Janeiro E minha gente Estaremos recebendo Daqui a algumas segundas-feiras A galera da Unificart No dia 17 de setembro A galera da Unificart E estaremos também Divulgando os grandes amigos Da Companhia Teatral Mensageiros O Céu e o Inferno Dia 23 de setembro No Centro Espírita Bizerra de Menezes Já fizemos o jabá Já fizemos a propaganda Já falamos de todo mundo E você Tiago Brito Vai estar onde essa semana? Semana que vem? Eu vou te falar agora Como é que está a sua agenda, meu amigo? Peraí, abrindo rápido Vai abrindo rapidamente A gente vai enquanto estou falando Sábado agora Sábado dia 25 A gente vai estar em Guaratiba De manhã Uma casa espírita incrível Em Guaratiba Na Associação Espírita Beneficente Associação Beneficente Espírita Bizerra de Menezes No Encontro de Trabalhadores Vai ser muito legal E no domingo A gente vai estar em duas cidades A gente vai estar em Saquarema De manhã E vamos estar em São Gonça São Gonçalo de tarde Então a gente vai estar em Saquarema Na Cruzada Espírita Amor ao Próximo Às 10 da manhã E vamos estar Que fica no Palmital No bairro Palmital Sim E vamos estar lá em São Gonçalo Aonde que a gente vai estar, gente? Peraí Ah, meu pai Em algum lugar em São Gonçalo Daqui a pouco Eu vou arrumar um minutinho Pra te falar A gente arruma um minutinho Mas a gente vai estar lá de tarde Vai ser muito bacana Maravilha No lindo parque Uma casa espírita no lindo parque Ok Maravilha Meu amigo Sua agenda como é que está? Se a gente quiser te chamar Pra umas palestras Pra seminários Sobre essa questão do Nova Arte Tudo É só chamar Olha, chega lá no nosso site Qual o seu site? TiagoBritomusica.com.br TiagoBritomusica.com.br E Marcelinho automaticamente já está colocando na live do nosso programa Que já está acabando O negócio está ficando desesperador Mandar um abraço pra galera Ana Lúcia Fernandes do Meier Ana Cláudia da Pavuna Leontina de Inhauma Elidira, eu já falei Índia Lopes Minha grande amiga de Belfor Roxo Rafael Vale A Aurélia de Nova Iguaçu Odaleia de Oswaldo Cruz Fernando de Madureira Anitta Lima de São Gonçalo A Regina daqui da Ilha do Governador Lucimar da Silva do Flamengo E a Neide de Jacarepa Meu amigo, se aproximando do final Não tem jeito Marcelinho vai fazer o sorteio correndo Porque a gente tem dois minutos pra tudo Agradecimentos finais, meu amigo Uma mensagem aí pros ouvintes Agradecer a vocês Agradecer a Rádio Rio de Janeiro Agradecer a família Gonzalez Por esses dois espíritos que reencarnaram aqui pra trabalhar Maravilha, a gente tem que trabalhar E um beijão pra todo mundo, gente Vamos trabalhar Vamos se ligar no seguinte Você tem uma porção de defeito Mas você é capaz de realizar maravilhas Em prol de você mesmo e dos outros Vamos que vamos Vamos que vamos, meu amigo E os sorteados O primeiro CD O CD Nascer de Novo de Tiago Brito Vai pra Ana Lúcia Fernandes Do Meia Parabéns pra você Vem aqui na Rádio Rio de Janeiro Na Estrada do Dendê 659 Itauá Ilha do Governador E o segundo CD Bombardeio de Pétalas Quem ganhou foi a Aurélia De Nova Iguaçu Vem aqui também Que vai ser um prazer Te dar um abraço Um prazer te entregar Isso E meu amigo Como eu disse Semana que vem A gente vai estar recebendo aqui A galera do Grupo Samaritanos Que dia 1º de setembro Vão estar lançando aí O seu primeiro CD Vencendo as Barreiras Que com samba também A gente pode falar de Jesus Que com samba A gente também pode estar falando De muita coisa boa Você vai estar lá Pode ser instrumento Estarei lá com todo prazer Vamos que vamos Já estava certo de ir Sabendo que você vai estar no palco Também Eu vou estar mais certo ainda Que eu sou um grande fã seu Meu amigo Obrigado Porque Nós estaremos aonde No dia 9 de setembro Atenção 9 de setembro No Showzaço A música espírita Está no ar No Maracanã Garante Sua entrada Garante seu lugar Ligando aqui para a rádio No 3386-1400 Ou através do site da rádio Porque a gente vai estar lá Para dar um grande abraço E curtir muito esse show Maravilha E semana que vem A gente volta Agradecendo ao Claudinho A Sheila Ao Caio Ao Marcelinho A sua presença E a toda espiritualidade amiga Que sempre ampara Aqueles que se utilizam da arte Para divulgar a doutrina espírita Até semana que vem Com mais um programa Falando de arte Um abraço A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito Falando de arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo